Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e galera, no vídeo de hoje eu quero te mostrar o top 5 das SMGs meta do Warzone 2, tá? As melhores SMGs ranqueadas aí da quinta para a primeira colocada, mostrando um pouquinho para vocês sobre as configurações que você precisa colocar nela e também os ajustes. Existe uma ferramenta nova hoje de customização das armas chamado ajustes em cada acessório. Eu vou te explicar aqui, cara, vou te demonstrar na verdade que não é tão complexo quanto parece. Na verdade é bem simples, vocês vão entender no decorrer do vídeo, tá? Mas se você está curioso e você é novo aqui no canal e quer fortalecer nosso trabalho, cara, se inscreve, ativa o sininho que você ajuda demais, cara, demais mesmo. Valoriza muito todo o conteúdo que a gente está trazendo, a gente está fazendo um vídeo de muitas dicas aqui para te ajudar o máximo possível, tá? Inclusive no final desse vídeo eu vou te deixar um card de dicas de configurações do Warzone para você upar sua arma mais rápido, tá? Tem diversos materiais aqui, vídeos que vão te ajudar, tá bom? Então, ó, sem enrolação, vamos aqui direto ao ponto. Eu já fiz a configuração das nossas armas, já para vocês terem uma ideia de como está, tá? Para a gente não ficar um vídeo tão extenso assim. E aqui, galera, nossa quinta colocada, eu estou trazendo quem? A VEL46, tá? Nada mais é do que MP7, galera. Vocês batem o olho aqui, vocês sabem que é MP7 do Moto Nafel 2019. Por algum motivo eles não estão com os direitos autorais das armas, mas é nítido que é um MP7. Vocês, cara, dá para perceber, quem já jogou, quem conhece a MP7 sabe muito bem que bate no olho aqui, você já vê que é ela. E galera, é o seguinte, ó, 50 projetos, muito bom, tá? Munição, eu estou utilizando essa pressurizada, ela está ajudando em relação ao dano da arma, está dando um pouco mais de dano, tá bom? Fica um tiro mais concentrado, então isso ajuda. O laser, eu estou gostando demais de usar esse laser aqui. E essa arma é o seguinte, esse laser vai ficar visível, mas um dos fortes dessa MP7, além de jogar muito bem puxando a mira, ela também é muito boa no hipfire, e esse laser ajuda demais. Então, eu estou colocando ele como preferência nas minhas SMGs, tá? Mas enquanto você não libera ela, esse laser você pode utilizar o 7MW, por exemplo, tá? Vai ter uma característica semelhante, porém, esse 3, esse G3P, na minha opinião, ele é mais completo, tá bom? Então, coloca esse laser aí. O cano, galera, o segundo cano é mais do que suficiente para você jogar com ela. Ele melhora o alcance de dano, tá? Um pouquinho mais o dano e também precisão. Tem diversas outras opções aqui, mas para ser bem sincero com vocês, testando várias delas, inclusive no campo de tiro, que é um mecanismo novo. Vocês podem colocar essa arma, vocês equipam e vão ver aqui no campo de tiro, onde você pode testar o equipamento exatamente como você colocou. Então, você consegue testar na sua casa esse nosso loadout antes mesmo de entrar na partida, tá? Ó, uma coisinha rápida, mostrando aqui no campo de tiro, você já tem ela para testar, tá bom? Então, dá para ver que ela está um SMG bem de boa para jogar, tá bom? Então, voltando aqui para vocês, para continuar o nosso vídeo. Aqui, ó, no cano, esse cano com essa questão aqui, ó, que ele é mais concentrado. Alcance de dano, o hipfire dele é bom, tá? Tem um bom controle de recuo, então, se torna ele um SMG excelente, tá? E aqui na boca, esse X-Ten também está muito bom e tem um ponto positivo. É o primeiro Atetima que libera basicamente da arma, então, muito do que há de melhor nessa arma, é um dos primeiros Atetimas, tá? Então, o cano é o segundo, então, você vai ter ele muito rápido, beleza? Agora, vamos para os ajustes, lembra que eu falei que tem um mecanismo novo de configuração dos acessórios? Então, galera, é o seguinte, ó, aqui, basicamente, nas SMGs, vocês só vão conseguir mexer em três acessórios para ajustar, se vocês seguirem essa configuração que eu estou utilizando, tá bom? E aqui é o seguinte, ó, primeiro de tudo, para você conseguir fazer ajustes, precisa estar no level máximo da arma, ó, 29 de 29. Se você tiver 28 de 29, 20 de 29, enfim, não vai estar disponível o ajuste. É um pré-requisito que o jogo está dando, tá bom? Já para você não estranhar o porquê que na sua casa não está aparecendo essa opção, tá bom? Já fica bem esclarecido para vocês. Mas, assim, quando chegou lá e já estão sabendo, basta fazer o seguinte, ó, na munição, você vem ajustar e coloca aqui, ó, primeiro, tá? Coloca para a esquerda, vai ter firmeza de recuo, tá bom? E alcance de dano, ou seja, você vai melhorar o dano da arma e também mais fácil de controlar o recuo, beleza? E o outro acessório que você vai mexer está aqui no cano, um ajuste, que é basicamente velocidade para apontar a mira e também firmeza de recuo. Isso aqui vai fazer você ter um ADS mais rápido, um puxar de mira mais rápido e não vai prejudicar o controle de recuo da arma, tá bom? Para a SMG, isso é excelente, tá bom? E na boca, vocês conseguem colocar aqui, ó, velocidade de projetos e aí vai depender de você. Quer puxar a mira mais rápido? Coloca aqui para baixo. Quer ter mais controle de recuo? Suavização do recuo, tá bom? Uma maneira de você testar é como eu sempre falo. Você pode vir aqui e faz um ajuste no campo de tiro. Então, tudo isso que eu estou mostrando, ó, está puxando a mira um pouco mais rápido, tá bom? E não está tremendo tanto. Então, ó, ela está até balançando mais um pouquinho. Então, a média distância, na curta, está tudo ok para jogar, normal. Mas a média distância, ela já está começando a se andar mais um pouco. Está vendo, ó, treme um pouquinho mais assim na horizontal. Então, você pode, ao invés de colocar para apontar a mira, vir aqui, ó, e suavização do recuo, tá? Então, aqui é a maneira que a gente já consegue até perceber que ela já vai ficar mais estabilizada para a média distância, tá bom? Então, vai depender do seu estilo de jogo e para que você se adapta mais. Esse campo de tiro é uma excelente ferramenta para você usufruir, tá bom? Então, já ficou muita coisa explicada. Agora, eu vou para as outras armas, onde a gente vai economizar bastante, até nas explicações para vocês, tá? Aqui, ó, nosso quarto colocado, a mini-back. Galera, essa arma está excelente, principalmente para a média distância. Está sendo uma SMG muito boa para essa distância mais longa, tá? E eu acho que está valendo muito a pena. Ela tem muitas munições, 64. Então, eu coloco ela acima da MP7 pela quantidade de munições. Ela está jogando muito bem, tanto no hipfire, também como médias distâncias. Então, para a SMG, na minha opinião, está excelente, tá? E o ajuste é aquele que eu estou mostrando para vocês. Alcance de dano. No caso, aqui é... É, no caso, firmeza de recuo e alcance de dano, tá? É o padrão que a gente está seguindo. E no cano, aqui, velocidade para apontar a mira e firmeza de recuo, beleza? E aqui no ajuste, vai depender do que você quiser. No caso, suavizaçãozinha, porque já que ela é focada na média distância, ela é melhor dessa maneira, onde fica mais fácil para atirar de longe, tá? Mini-backzinha, cara, merece muita atenção de vocês. Está valendo muito a pena, tá? E você consegue upar ela fácil, porque ela está sempre no chão. Então, facilmente, você encontra ela no chão e começa a jogar com ela. Ela vai upando e vai liberando. E para você ter esses ajustes, só são 15 levels. Isso aqui é bem rápido, tá, galera? Outra arminha para vocês aqui, ó. Vaznek 9. Está bastante no chão. Cara, essa arminha é muito boa. Muito forte, tá? Ela e a mini-backzinha são bem semelhantes, mas a Vaznek está mais forte do que a mini-backzinha. Por isso que eu botei ela um pouquinho acima. Mas a mini-backzinha tem a vantagem da quantidade de munições. Então, pode ser que no seu rank você ache a mini-back melhor do que ela, o que é justo, se você achar isso, tá bom? Mas aqui, basicamente, aqueles mesmos ajustes eu estou mostrando para vocês, tá? Então, firmeza de recuo, alcance de dano. Aqui, ó, mesma coisa, velocidade para apontar a mira, firmeza de recuo, tá certo? E na boca, você vai seguir o que você achar melhor, tá bom? Então, é isso, tá certo, galera? Vaznek 9K, excelente arma, muito boa mesmo. Muito boa, vale super a pena você investir nessa arma e upar, tá certo? Galera, existe uma grande diferença, na minha opinião, nas SMGs. A segunda e a primeira colocada, principalmente a primeira, são muito melhores do que essas outras três que eu falei para vocês, tá? Então, essas três são armas até mais iniciais, que vocês vão encontrar no chão do jogo, bem mais fáceis. E aqui, na segunda para frente, cara, vocês vão perceber que elas já são bem superiores. É que eu estou falando da MP5, ou Lashman Sub, mas é nitidamente a MP5 que existia no Cold War, que existia no Modern Warfare, enfim, quem é antigo na franquia vai reconhecer essa arma, mas se você é novo, está aqui. Essa arma é extremamente boa, cara, muito boa. Ela está com uma mobilidade muito boa nesse manejo dela, que é o manejo de mobilidade. Então, isso está um ponto muito forte, o jogo está um pouco, vamos dizer assim, a mobilidade está um pouco engessada, né? A movimentação do boneco. E essa Lashman está conseguindo ter essa grande vantagem. Ela está muito boa como hipfire, ela está boa para puxar mira. Então, assim, eu acho que ela está reunindo diversas características que o SMG precisa para ser excelente, para ser uma arma super meta. E a Lashman, na minha opinião, ela está entrando nesse quesito, tá? 50 projetos, muito bom. A quantidade aqui, o tipo de munição. Então, vamos seguir naquele mesmo padrão, tá? Firmeza de recuo e alcance de dano, tá certo? O Lash, aquele Lash de hipfire que é muito bom, mas se você não tiver ele disponível, tem esse 7, por exemplo, que é muito bom. Tem o 1, 1, esse aqui, que vai... Enfim, vai dependendo. Quanto mais você progredir, foque em Lash. E são concentrados nisso aqui, ó. Precisão de tiro livre e controle de recuo e tiro livre, tá? Esse último, por exemplo, tem os dois critérios que eu falo. E ainda tem essa velocidade para atirar pôr escorrida, que é um ponto muito bom que as SMGs precisam ter adicionado, tá? É o tempo que você... Entre o movimento de correr e sacar a arma, tá? Quanto mais rápido você tiver essa mecânica, o tempo que você corre para poder deixar a arma no ponto para atirar, melhor. São milissegundos e parece bobagem, mas faz a diferença na fight, tá? É aquele microsegundozinho, milissegundo, que você perde e fica com 1 de vida, entendeu? Que o inimigo ganha de você, você deixa ele com 1 de vida. Esse detalhezinho faz a diferença, tá, galera? Então, é importante para vocês. E no cano, esse último cano aqui, ele é o melhor, porque ele te dá muita mobilidade, tá? Tem quem prefira jogar com esse primeiro, principalmente, que ele melhora um pouco o alcance. Tudo bem, vai depender do seu estilo de jogo. Quer focar um pouco mais de média distância, tudo bem esse ser o seu cano de preferência. Mas se você quer jogar mais agressivo e usufruir muito da mobilidade dessa arma, utilize o último. Olha só, velocidade de movimento e velocidade para apontar a mira, tá? São pontos interessantes. E no ajuste, como a velocidade para apontar a mira dela é um dos pontos principais, a gente vai forçar mais isso, que é o manejo, e a gente coloca um firmeza de recuo para ajudar no recuo da arma, tá? Então, vai ficar muito bom para não ficar uma arma que você vai pinar bastante quando atira, tá certo? E a nossa primeira colocada, galera, assim, ela é disparada melhor, tá? Existe um degrau, ó. Na minha opinião, Last Man Sub está bem melhor do que essas três, tá certo? Mas está muito abaixo ainda da Fennec, cara. A Fennec, com quase toda certeza, vai ser um SMG nefada. E, galera, por quê? A cadência dessa arma é muito absurda. Ela costa os 45 projetos extremamente rápido. Para quem jogou Ozone 1 e não se lembra, cara, a Fennec do MW era das SMGs mais fortes do jogo até o lançamento das armas do Vanguard. A Fennec de lá era extremamente poderosa e nessa daqui ela continuou não só poderosa, ela continuou com uma mais forte de todas, assim, de forma disparada. E ela tem uma qualidade muito boa. Ela é extremamente roubada no hipfire, cara. É um tipo de arma que você não precisa nem ficar puxando a mira para matar. É muito, muito forte, cara. Muito mesmo. E essa configuração reúne diversas qualidades, assim, que, na minha opinião, ela contempla todas as qualidades necessárias para uma SMG ser meta nesse momento dentro do Ozone 2. Ela tem uma mobilidade boa com essa build aqui. Ela está com uma cadeia extremamente alta, cara. Ela cospe munição pra caramba. Ela despeja um pente muito rápido em um inimigo. Ela está com um TTK, que é o tempo pra matar, extremamente baixo. Então, quanto menor o TTK, significa que a arma é mais forte, cara. Ela está muito poderosa, essa arma. Então, com toda certeza, se você me perguntar, olha, eu só quero jogar com uma única arma, uma única SMG. Cara, vai de Fennec, sério. Essa daqui é superior a qualquer outra SMG do jogo, e sim, de forma bem disparada, tá? Mas, nós trouxemos aqui o Rank das 5. Eu queria, inclusive, que você embaixo dissesse quais são as suas 5 melhores, se você concorda com o Rank ou não, se você acha que a 5ª pode ser a 3ª, enfim. Escreve aí embaixo, que eu estou curioso para saber a sua opinião e como é que está a sua sensação em relação às SMGs, tá certo? Aqui, ó, só para finalizar o loadout da Fennec, está aqui o cano. Coloca esse cano aqui, porque ele já tem uma grande característica. Ele já tem um supressor embutido, tá? Existem dois canos com supressor embutido, esse e o outro. Mas, coloque o Force, tá? O Force está melhor. Esse aqui tem mais alcance, mas esse daqui está melhor para jogar, beleza? Enfim, vai depender do que você considerar criterioso. Esse daqui eu não prefiro por questão do manejo. A mobilidade do personagem fica um pouquinho mais engessada. E aí, já vai prejudicar uma das características que eu falei, que é um dos pontos Force dessa arma, né? E o ajuste é aquele mesmo que eu falei para vocês, ó. Tá bom? Firmeza no recuo e alcance de dano, o que vai melhorar até média distância essa arma. Ela está matando bem, cara. Tanto curta quanto média distância. Está matando bem pra caramba. Em outra, você puxa a mira muito rápido e também ganha recuo, tá? Fazendo essa configuração aqui. Então, eu te recomendo demais a FNEC. Meus queridos, esse foi o top 5 das melhores SMGs meta do Warzone. Eu espero que vocês gostem. Amanhã tem um vídeo que vai completar bastante esse aqui, tá? Nós estamos fazendo uma série no canal aqui com dicas e também trazendo os armamentos para vocês. Se você quer mais detalhes, mais informações do Warzone 2, eu vou deixar um card aqui no final com informações sobre, cara, dicas desde a sua configuração do jogo, como pegar arma, como pular uma arma mais rápida, enfim. É um guia bem completo com muitas informações que com certeza vai te ajudar, cara, tá? Então, mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal que você valoriza muito o nosso trabalho. É isso, meus queridos. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui.